A partir de hoje aqui no Vivo Esportes nós vamos acompanhar uma retrospectiva, o que de melhor aconteceu no esporte do Clube Curitibano em 2014. E nós vamos começar relembrando como foi o sábado esportivo e cultural do clube e também uma aula especial de fitness voltada à conscientização do câncer de mama. Sábado de sol é dia de curtir o clube e participar das atividades esportivas e culturais para comemorar o Dia das Crianças. Os pequeninos tomaram a sede Barão do Cerro Azul do Clube Curitibano. Vem comigo que eu te mostro como foi. De aula de esgrima à natação, de autorama até apresentações de dança. As bailarinas da pré e companhia de dança deram show para os associados. Deve de tudo no sábado esportivo e cultural. A diversão não faltou aqui dentro das piscinas do Clube Curitibano. O parque aquático, uma turminha da pesada, animou os pais e os filhos. Olha só! Bom, eu estou aqui com o Diogo, com o João e com o Rafael. Eles vão fazer a próxima aula de natação dentro da piscina com os meninos. Diogo, o que você está achando desse sorvetão aí, rapaz? Bom! Está muito bom! Por que você veio com os seus filhos aqui hoje no sábado esportivo e cultural? O que te atraiu para cá? Eles praticam a natação aqui no Clube há algum tempo, só que no dia a dia a gente não pode... Embora a gente acompanhe, a gente não pode estar junto com eles dentro da piscina. E hoje, com esse convite, eles ficaram super animados. E a ideia é estimulá-los, para que eles gostem de participar das atividades do clube e da natação, que é um esporte super importante que desenvolve eles muito bem. Você gosta de natar com o papai? Sim! O sol estava forte, nem parecia Curitiba. Para refrescar, picolés foram distribuídos para os associados. Mas gente grande também tem espaço aqui no clube. Afinal, o Curitibano é de todo mundo. A família futebol, por exemplo, se reuniu para a disputa da quarta etapa do campeonato interno. Olha só! Também teve mais uma edição do Desafio das Esteiras, que consiste em montar uma equipe com no máximo 10 pessoas. Vence quem percorrer a maior distância em 4 horas. A estratégia fica por conta do capitão da equipe. Com 50 quilômetros e 490 metros, a campeã desta edição foi a equipe azul. E a capitã Ione conta qual foi a estratégia utilizada. A gente fez da seguinte forma. Cada um faz o seu melhor, mesmo que seja no menor tempo. Então, se eu consigo correr a 14 por hora, 10 minutos, perfeito. Então, eu vou correr por 10 minutos a 14 por hora. Aí, se o outro companheiro consegue correr a 10 por hora, ele vai correr, entendeu? A gente faz tiros, como se fossem tiros. E aí, cada um dá o seu melhor. O dia 11 de outubro também foi marcado pelo lançamento da campanha de boas práticas. Participe você também! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente deu uma saídinha de dentro da sala onde estava rolando a aula, que tem muita energia lá e toda ela vai ser direcionada em prol da prevenção contra o câncer de mama. Eu estou aqui com a Gladys. Conta pra gente qual foi o intuito dessa campanha aqui dentro do Clube Curitibano de Prevenção ao Câncer de Mama. Eu quero primeiramente agradecer então a diretoria do Clube Curitibano por ter acreditado nessa ideia, nessa campanha e estarmos nessa parceria bacana com as Amigas da Mama. O intuito é realmente trazer a conscientização da mulher e do homem também sobre o câncer de mama, porque eventualmente, são raros os casos, acontecem em homem. Mas vamos voltar pra mulher. Hoje nós temos altos índices de mortalidade por câncer de mama no Brasil. Aliás, é a patologia que mais acomete de morte as mulheres. Então o que nós temos que fazer? O rastreamento. Rastreamento do câncer de mama através dos exames de imagem. Nós temos que fazer a prevenção. E é esse o objetivo que a gente está aqui hoje no Clube Curitibano. É muito importante. O clube não pode se omitir, porque isso é uma coisa muito grave que acontece em todo o nosso país. Nós temos que dar condições para que elas participem, façam seus exames. É uma prevenção, é a melhor coisa que existe. E o clube está sempre nessas campanhas que haja necessidade, que nós não vamos deixar de participar. Toda a energia dessa aula especial vai ser repassada para a prevenção do câncer. E faz diferença, viu? A associada Ana venceu o câncer com a ajuda da família da ONG Associação Amigas da Mama e do Clube Curitibano. O clube foi o essencial durante o meu tratamento. Eu fazia quimioterapia longas e quando eu conseguia ter forças eu vinha para o clube. Toda a amizade, toda a minha construção que eu tenho foi dentro do clube. O clube me ajudou em todas as aulas, os professores, os meus amigos que eu tenho hoje. Então, o clube foi minha base, além da minha família, óbvio, né? E as Amigas da Mama, a associação, ela foi um pós-tratamento, do qual ela te encaminha para você conseguir ajudar outras pessoas. Ela te dá uma base para que você não volte a ter pânico ou medo de querer viver, que tudo já passou e que você realmente conseguiu vencer. Então, é um conjunto, assim, é o conjunto de você ser a bateria de todo mundo e todo mundo ser a sua bateria para que você, no final, tenha esse resultado aí. Vale lembrar que esporte é vida e que as amizades conquistadas por meio dele fazem a diferença. E a gente já lembrou em edições anteriores, mas é bom relembrar, o homem também pode contrair o câncer de mama. Por isso, a conscientização é muito importante. E a gente já lembrou em edição.